Os olhos realmente dizem muito de uma pessoa, são as janelas da alma. São parte fundamental do nosso cartão de visitas, o rosto. E por mais que você não imagine, pequenos detalhes ao redor dos olhos podem fazer toda a diferença. As pessoas falam que eu sempre estou com a cara de morta, deixo o rosto com um aspecto estranho, cansado. Pode transmitir dias de cansaço, mau humor. É como se faltasse vida no rosto. Caso do André, as olheiras surgiram recentemente. Depois que eu entrei na faculdade, comecei a estudar de noite, mudar de turno, o volume de textos que eu comecei a ler ficou muito maior. Eu comecei a dormir mais tarde, a rotina de trabalho ficou muito maior também. Eu notei que eu fiquei dormindo menos, fiquei mais cansado e aí eu notei que as minhas olheiras estão me incomodando mais. E assim teve início um dos maiores incômodos do estudante de jornalismo. Ninguém gosta de olhar no espelho e ver aquele monte de pigmento assim, mais escuro. Às vezes você está indo trabalhar, você quer estar bonito, você está indo para uma festa, você quer estar bonita. Aí você vê que está lá com aquela mancha escura no olho, parecendo um urso panda. Eu não gosto muito mais. Em alguns casos elas são simples manchinhas. Em outros, algo muito mais forte, evidente. De qualquer maneira, as temidas olheiras estão muito mais relacionadas com uma questão estética do que com problemas de saúde. Em outras palavras, tem muito mais a ver com a forma que você se vê no espelho. Quando eu vejo que eu dormi mal e eu acordo com olheira muito pesada, eu geralmente passo um corretivo, passo uma base por cima, um pozinho para tentar disfarçar aquilo ali. Olheira melânica, olheira pigmentar, é aquela olheira mais escura, que ela tem um acúmulo de pigmento na área da olheira. O segundo tipo muito comum é a olheira vascular. Eu falo que é um tipo de olheira, mas é uma das causas, é o acúmulo de vazinho. Tem pessoas que têm mais vazinhos nessa região. E aquela que a gente tem, então, a estrutural, né? Que forma aquele suco profundo. A olheira dele, a gente percebe que se eu passar simplesmente cremes para ele utilizar, para você utilizar em casa, André, o que vai acontecer? Você vai ter uma melhor ok da qualidade da sua pele. Seguindo essa linha, nas ruas, todo mundo tem uma diquinha milagrosa. Só corretivo mesmo, né? Maquiagem. Creme, gelo, que falam que gelo melhora, mas nunca melhorou. Sempre tem um segredinho para tampar um pouco, né? Mas elas estão aí. Quando a gente consegue vencer o inimigo, a gente se alia a ele, né? Não tem outra coisa para fazer. Aí a gente gasta com corretivo, com os produtinhos que prometem mágica, mas não fazem mágica nenhuma. E continua com olheira. A gente fala, bom dia, olheira. E fica por isso mesmo. Tratamentos médicos, cosméticos ou novos hábitos, não importa. Em todos eles, o segredo é não parar pela metade. O processo de envelhecimento, ele é contínuo, né? O processo do nosso dia a dia, a questão hormonal. Às vezes, as mulheres, principalmente, têm uma retenção hormonal, tem uma retenção de líquido, desculpa, pelo ciclo hormonal. Então, a gente está sempre em constante mudanças, alterações que vão acabar afetando nesses aspectos.